Ei... Hoje a festa vai ser boa, hein? Eita que é tanta latinha, menina, ó! Glua, 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 glua! Glu, glua não! Aqui é pra, aí, vem! Sim, e cadê a galera que não tá te ajudando aí? Você que... Não, calma, calma. Eu vou estar no meio aí? Não, que meio? Explica o que tá acontecendo aí. Aqui, a resenha da galera aqui. E cadê a galera que não tá aí no meio aí? Foi pra cerveja já, pra... Ah... Até aqui pra beber, e aqui vai beber. ... Galera... A turma aqui, da comunidade, a latinha, guarda, a cerveja que bebe, guarda, e aí ó, daqui a pouco vai acontecer o quê? Água dura, até de manhã. Vai vender? Não, a gente vai dar. Se você der, se você der, como é que vai ganhar? Pô, que pera, você é burro, não vou vender, não, a gente vai dar. Não, mas se você, se você for dar, você vai dar? Vai, sai, sai. Peraí, peraí, não, pô, deixa aquela aline tem que ver o que tá acontecendo. Sim, velho, fale, velho. Não, o que tem que falar é você, pô. Eu vou falar, você, que você tá se mergulhando. Não, pronto, explica aí, quem foi que juntou essas latinhas? A comunidade. Certo, e agora? Agora a gente vai vender. E aí vai comprar o quê? E carne. E carne? É. Você fora, você tá fora. É o quê, rapaz? Você tá fora, você ajudou a contar com a latinha? Eu tô fora? Tá. Quantas cervejas já comprei, já botei aí no meio? Olha, você tá... Vem a casa não, quer dizer que eu tô fora? Tá. Dá a resenha? Tá. Eu não vou comer nem um pedaço de cerveja. Não, não, não. Nem o cheiro. Nem o cheiro? Nem o cheiro, irmão. Eu não vou tomar nem um copinho de cerveja. Não. É sério isso? É. Rapaz. Ô, irmão, é. É sério? É. É sério? É. É sério? É sério? É sério? É sério? É sério? Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Ô, não. Tá pensando que cachaça é água não do canal Misericórdia Larga essa malvada menino